Geraldo Amâncio e Valditelles e os aplausos da plateia. Deus começou pelas mães a redenção prometida De um milagre gerou Cristo no ventre da concebida Maria gerou Jesus e Jesus salvou nossa vida O Deus que criou a vida nem faz projeto e nem erra Criou dois tipos de santa pra que não houvesse guerra Maria santa do céu e as mães as santas da terra Não existe aqui na terra nada pra se comparar Morre um papo, elege em outro para a fé continuar Porém uma mãe morrendo ninguém assume o lugar A mãe aprendeu a amar e atravessar empecilho De dia cuida do lar e de noite semeia brilho Por cima dos horizontes do céu da vida do filho Toda mãe tem muito brilho Pelo filho briga e chora Um homem fica viúvo e acha a segunda senhora Mais uma segunda mãe eu não vi até agora Se um filho doente chora faz um chá esfria e traz Ele bebe diz mamãe não está doendo mais Que não tem dor que não passe com o chá que a senhora faz Mamãe foi boa demais Que nunca me deu castigo Me deu beijo, deu carinho, me deu pão, bolo de trigo E nunca paguei um por cento do que mamãe fez comigo Se chegar um inimigo e matar seu filho na porta Pode olhar na face dela que nada mais lhe conforta Por dentro a alma está viva, por fora a face está morta Um quadro que nos conforta é um relâmpago se abrindo O sol, a lua, as estrelas, tudo tem um brilho infindo E nos olhos de mãe tem mais, olhando um filho dormindo Fiquei de prantos caindo Vendo mamãe se acabar Não fui no caixão com ela pra o couveiro me enterrar Porque se botasse os dois e dava trabalho a fechar Valdir, se você olhar A vaca sem empecilho Lambe as costas do bezerro Chega, fica aquele brilho Pra provar que até nos brutos Mãe é louca pelo filho A CTV